A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapaba é forte A concorrência vai entrar em pânico Acompanhe a evolução JP! Gostosa do olefante, cada vez mais enriquece Aceita pique, toque o tédio, malandrinha piriquete Aceita pique, toque o tédio, malandrinha piriquete O baile, baile tava flaco, eu tinha que lançar essa lazinha Jota P! âh 22 b o b a pa e p por b !". Esse é o Eric JP O moleque é a Mandela, Mandela J-J-J-P J-J-P